A justiça determinou que a empresa local responsável pela limpeza urbana do município de Cuiabá não poderá mais transportar galis ou outros trabalhadores nos estribos, plataformas ou carrocerias dos caminhões coletores, compactadores de lixo ou nas partes externas desses veículos e de qualquer outro utilizado na coleta de lixo aqui na capital. O Ministério Público do Trabalho obteve recentemente uma importante decisão em defesa do meio ambiente de trabalho seguro e da saúde dos trabalhadores. O caso envolveu empresa de coleta de lixo, na qual o tribunal deu uma decisão proibindo o transporte de trabalhadores nas partes externas, nos estribos, carrocerias ou compactadores dos veículos. Essa decisão se deu em razão de que o próprio tipo de transporte dos trabalhadores na parte externa dos veículos ocasiona um risco ilícito de acidentes que os trabalhadores não estão obrigados a suportar. A análise de diversos acidentes, no caso concreto, evidenciou que muitos deles decorrem diretamente da forma como os trabalhadores são transportados na parte externa dos veículos. Portanto, a fim de garantir a segurança no trabalho e a saúde e a integridade física desses trabalhadores, determinou-se a proibição desse tipo de transporte, com base ainda em uma norma específica, que é o artigo 235 do Código de Trânsito Nacional, que proíbe expressamente o transporte de trabalhadores na parte externa dos veículos, justamente para resguardar a segurança no trânsito. Portanto, com base nesses fundamentos, o tribunal determinou, a pedido do MPT, de proibição desse tipo de atividade, que deverá ser remodelada, a fim de que não ofereça mais riscos aos trabalhadores. Bom, a empresa já havia firmado um acordo com o Ministério Público do Trabalho, se comprometendo a adotar medidas relativas à saúde e também à segurança no trabalho. Entre elas, as exigências, não é, está aí adotar as instalações sanitárias de iluminação adequada, bem como portas, armários para todos os empregados, um lavatório e ainda um chuveiro para cada 10 trabalhadores e material para limpeza. Em caso de descumprimento de qualquer uma dessas exigências, foi fixada uma multa de R$ 10 mil. A empresa também terá que fornecer equipamentos de segurança com certificado de aprovação válido e fiscalizar se estes estão sendo adequadamente usados, sob pena de pagamento de multa de R$ 750 por trabalhador prejudicado. Por enquanto é isso, mais informações, acesse leiagora.com.br. A empresa também terá que fornecer equipamentos de segurança com certificado de segurança.